Pessoal, aqui o deputado federal André Janones, hoje dia 27 de janeiro do ano de 2021. Acabei de sair da Câmara dos Deputados de um evento sobre combate à corrupção, onde a gente discutiu mecanismos de combater a corrupção e de principalmente aproximar o povo, a sociedade dos governantes. Saindo do evento, do seminário, do debate, eu vim até um restaurante aqui na nossa capital federal, aqui ó, ali o nome do restaurante, Nativas, e vim aqui pra almoçar. Quando eu fui entrando no restaurante, eu fui informado pela direção, é um restaurante particular, qualquer pessoa pode chegar e almoçar, eu fui informado pela direção de que eu não poderia entrar, porque o presidente da república fechou o restaurante pra uma festa privada entre apoiadores e artistas. vejam bem, um dia depois do escândalo do leite condensado, das pizzas, do chiclete, um dia depois, um dia depois desse assunto explodir pra todo o Brasil, eu venho aqui como cidadão comum, não tô aqui como deputado, como parlamentar, não, tô aqui como cidadão comum, eu venho entrar no restaurante pra almoçar, eu sou barrado, porque segundo as informações, o presidente da república fechou o restaurante pra uma recepção privada, então hoje só pode adentrar o recinto do restaurante, presidente da república, seus apoiadores mais próximos e a classe artística. Isso é um escárnio com a população, isso é um tapa na cara da sociedade. No momento em que a gente busca justamente, através da nossa candidatura, a presidência da câmara dos deputados, aproximar a sociedade, o povo brasileiro, do parlamento, da classe política, uma atitude como essa. Então eu quero aqui, de forma muito respeitosa, deixar o meu repúdio, a atitude da presidência da república em promover festas privadas, né, junto com apoiadores, com classe artística, no momento de uma pandemia. Em meio a uma pandemia, quando a grande maioria da população clama, lamenta, sofre as consequências do fim do auxílio emergencial, da falta de emprego, da falta de renda, né, os nossos líderes, aqueles que deveriam dar o exemplo, agem justamente na contramão, promovendo festas, recepções privadas. E o mais lamentável, fechando os portões pra população. Eu não consigo entender, né, por que que durante o período eleitoral, há essa proximidade, abraça o povo, tá junto do povo, aproxima do povo e depois há essas festas privadas, ou almoços privados, ou recepções privadas. Não tem por que fugir do povo. Então, repito, tá aqui, restaurante fechado, tá ali a imprensa cobrindo, o GSI ali cobrindo tudo, tá aqui, presidente da república, manda fechar um restaurante, um dia depois, né, da denúncia e do escândalo do leite condensado, das pizzas, dos refrigerantes, do chiclete, manda fechar um restaurante pra essa recepção aí, esse almoço privado entre ele e a classe artística. E os seus apoiadores, tá aqui, não para de chegar convidados. Acho que fazer esses eventos, acho que fazer esses eventos dentro do Palácio do Planalto, pra se discutir propostas do Brasil, pro Brasil, vai lá. Mas fechar um restaurante pra esse tipo de evento, um dia depois da farra, do escândalo aí, da farra do leite condensado, da pizza e do chiclete, é realmente um tapa na cara da população e prova que a classe política não está atenta aos anseios da população. Que a resposta venha nas urnas em 2022. Tamo junto, até o final.